A realidade das almas do purgatório tem sido escondida de nós nas últimas décadas. O livro Tenhamos Compaixão das Almas do Purgatório nos traz justamente a realidade das almas do purgatório diversas aparições, graças espetaculares que muitos devotos das almas do purgatório já receberam. O livro está na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Torne-se devoto das almas do purgatório e receba também grandes graças na sua vida. De São Cirilo de Jerusalém, São Cirilo surgirão junto dez reis dos romanos reinando em diferentes partes, talvez, mas ao mesmo tempo, e depois desse um décimo primeiro anticristo que por seu ofício mágico se apoderará do poder romano mágico, olha só, não milagroso, mágico, milagre de Deus, aqui é só enganação, magia, aí é aquela coisa de um lado que a gente pode entender demonia com a satânica, do outro lado a parte de enganação, tem um cara na internet que faz uns vídeos que ele é mágico na internet, ele é oriental, não sei se é japonês, todo mundo que é oriental fala que é japonês, mas eu não sei a nacionalidade dele, faz uns vídeos muito legais inclusive, só que é tudo truque, é tudo truque, não é mágica coisa nenhuma, ele é só um truque de vídeo, parece que ele está pulando o prédio gente, mas não tem nada a ver, é muito real, não tem nada a ver, é tudo aí a magia do vídeo, né, da tecnologia, e dos reis que reinaram antes dele, três ele humilhará, e os sete restantes se manterão em sujeição a si mesmo, hora de dizer para essas pessoas que são aí os donos do mundo, os reis do mundo, aqueles que acham que mandem no pé, nem que tem todo mundo no bolso, que eles vão entrar bem, entrar bem mal, três ele simplesmente vai humilhar e vai derrubar e colocar outros três no lugar, e os outros sete estarão abaixo dele, pensam que vão reinar junto com o filho do demônio, ele vai reinar, vocês vão obedecer, serão vassalos do diabo, que é o que vocês já são, essa gente já é isso, nada menos do que vassalos do diabo, e servos do diabo que ele pisa e joga para onde quer e faz o que ele quer sem respeito nenhum, porque o demônio é assim, usa a pessoa para os seus propósitos, depois cospe e fora, pisoteia em cima da pessoa, assamba em cima da pessoa ali, é isso, com ele não tem nada, não é que é um como Jesus, como nosso Deus, que o nosso Deus é misericordiosíssimo e justíssimo, agora o demônio é injustíssimo, é o contrário, totalmente contrário, certo? Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte, todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico, e todos os domingos às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual, vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor, se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!